Scott, fica ligado, música livre está no ar. Eles não estão deixando eu falar, mas voltamos aqui com Rick Proença e Karen Rosa. Deixa eu falar, cara, o programa é meu. Não, tem como juntar vários músicos e não acontecerem risadas. Mas eu quero perguntar, qual o principal objetivo desse lindo trabalho que vocês estão executando aí? A gente quer divulgar esse projeto novo e, ao longo do tempo, trabalhar até músicas próprias. Esse é para longo prazo. A princípio, a gente pretende mostrar o nosso trabalho, fechar alguns eventos, shows, festas. A partir dessa formatação, porque cada um já tem o seu trabalho solo. Então, já tem o seu público formado. E agora juntar para apresentar de uma outra forma, com outra cara, um repertório de forma diversificada. E atender um público maior. Massa, hein? Essa dupla não está de brincadeira. Você quer contratar essa dupla fantástica, o telefone passando aqui embaixo. Formaturas, coquetés de formaturas e tudo mais. Nascimentos, velórios. Qualquer evento que você queira levar uma música espetacular para animar o seu ambiente, a sua festa. Seus convidados, está aqui. Karim Rosa e Rick Proença. Galera, eu queria agradecer profundamente a vocês pela vinda aí. Foi um prazer. Mantenham essa galera da Unisul TV informada de tudo aí, para que todos possam chegar até vocês. E é isso aí, galera. Vamos dar continuidade ao Música Livre. Fica ligado! Música Livre está no ar! 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 E nice to see me so Oh, no, in the food, no, please, like you Drinking, doing what I should Baby, it just feels so wrong Baby, when you go Oh, baby, when you go Baby, when you go Mande uma mensagem pra Terra, Raul Algo muito bom irá acontecer E fiquem todos ligados Música livre está no ar Agora há pouco estive falando com o Márcio Sobre a cozinha Sobre o que é servido aqui no Palácio Então agora vamos falar sobre eventos Você gostaria de promover seu evento Sua formatura Está aqui um cara fenomenal ao meu lado Aqui é um amigo de longa data Inclusive, antes de perguntar pra ele Pra quem não sabe Eu dei aula de contrabaixo pra esposa dele A Márcio Márcio, um beijo Ela está ali Ela está ali, mas eu estou mandando aqui Porque ela está vendo em casa também E estamos todos em família Entre amigos Prazer estar aqui contigo, Marcos E eu queria que tu falasse pra galera de casa aí Pra quem quer promover sua formatura Seu aniversário Como faz Como tudo funciona O que vocês têm a oferecer nesse sentido Boa noite, Juliano Valeu, amigo Você é um cara super querido Amigos, ouvintes da TV Unisul Nosso boa noite Obrigado pela atenção de vocês O Palácio Restaurante Hoje está com uma estrutura bem bacana Pra você que está pensando Em fazer a sua festa de formatura Seu aniversário Festa de casamento O Palácio tem uma estrutura bacana Aqui no primeiro piso Onde nós podemos receber Confortavelmente até 120 pessoas Vários eventos já aconteceram E se você está pensando em fazer um evento Pense que o Palácio pode ser uma boa opção pra você O telefone se confere aqui embaixo E você pode ter certeza Que você vai ser muito bem acolhido Nós estamos com uma estrutura bem preparada Na questão da cozinha O chefe Mário hoje É uma pessoa muito capacitada Com uma longa experiência Mais de 30 anos já no mercado E trabalhou em várias casas especializadas E nós temos aí um cardápio bem servido E com certeza vocês irão gostar desse cardápio Viu? Por que vir até o Palácio? Por que você vai ouvir músicas de qualidade? Você vai degustar de petiscos Você vai jantar Você vai ter uma vasta opção no cardápio Além do sushi Como o amigo Marcos falou Então venha você também fazer parte da família Palácio A CIDADE NO BRASIL Eu vou deixar o convite aberto a todos, quem ainda não conhece o Palácio, que venha até o Palácio e venha curtir o som do Palácio, venha curtir a gastronomia do Palácio, o atendimento do Palácio e sinta-se Palácio, sinta-se à vontade, venha até aqui. Venha para o Palácio, sinta-se em casa, quem sabe você dá de cara, começa os magos de quebra, ainda encontra o caminho de casa. Aqui ó, o Marcos já encontrou o caminho de casa, né? É isso aí então, fica ligado, Música Livre está no ar. Música Livre está no ar. Música Livre está no ar. Ah, preciso organizar toda essa bagunça do meu castelo, mas quem vai fazer os móveis com as gavetas que eu preciso? Ah, Vingador, vou te dar uma força então. JB Móveis sob medida, você imagina? Nós criamos. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3632 4779, JB Móveis sob medida. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3632 4779, JB Móveis sob medida. Ah, vou tocar uma música de autoria minha, se chama Quem Quere Que. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3632 4779, JB Móveis sob medida. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3632 4779, JB Móveis sob medida. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3679, JB Móveis sob medida. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3679, JB Móveis sob medida. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3679, JB Móveis sob medida. Rua Canadá 570, Bairro Passagem, fone 36Sim. Rua Canadá 970, Bairro Passagem, fone 3689, JB Móveis ぶ�� 3671. O pior tempo era bem estilado, era barato, fazia do rio O pior tempo era bem estilado, era barato, fazia do rio O pior tempo era bem estilado, era barato, fazia do rio O pior tempo era bem estilado, era barato, fazia do rio E aí, vai brincar E aí O pior tempo era bem estilado, era barato, fazia do rio